Oi, galera! O que é que você é? Aqui é o Renato e uma cena da English Experience com a nossa vigésima primeira aula do nosso curso de Reading and Write. Pois é, rapaziada, estamos aqui caminhando aí 21 aulas que vai completar agora e agora que a gente tá no nível mais intermediário dos textos, né? Você vai ver elementos mais complexos, estruturas mais complexas, gramática mais complexa, vocabulário mais complexo, enfim, tudo tá ficando mais complexo, mas de uma forma leve, uma forma tranquila, porque se você acompanhar essas aulas aqui desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro texto, você vai perceber que a gente foi introduzindo aos poucos elementos, vocabulários, expressões bem básicas e isso foi caminhando pra chegar onde a gente tá agora no nível mais ou menos intermediário. Até porque daqui a pouquinho vamos adentrar ao nosso nível avançado e finalmente sair dessa síndrome aí de inglês intermediário. Por isso, meus consagrados, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem esse joinha maroto aí no vídeo e se porventura você ainda não assistiu as aulas anteriores, eu super recomendo que você assista, até porque são sequências, né? São aulas em sequência, então se você começa desde lá, do início mesmo, as coisas vão fazer mais sentido, você vai conseguir compreender muito mais essas aulas nessa 21ª aula. Lembrando também que você tem PDF e MP3 pra você baixar, então nesse PDF que você tá vendo aí na tela, essa imagem aí, você vai conseguir baixar ela tranquilamente, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo, você vai ser encaminhado lá pro meu site, lá no meu site você vai baixar tudo isso gratuitamente, não precisa me mandar fix, vai se mandar fix, eu fico feliz também, mas brincadeira, não precisa mandar fix nenhum não, gente, tudo gratuito. E esse áudio que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que eu vou explicar pra vocês aí, também você vai conseguir baixar ele lá no meu site. Mas beleza, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, eu já dei zoom aí na tela, porque muita gente usa no celular, então precisa ficar com a imagem maior, né? Vamos fazer a leitura, então, desse texto e eu vou dando pausa, explicando pra vocês os elementos importantes pra você poder compreender de verdade. Ok, Parker Leotard has been in the newspapers a lot lately, então Parker, é um personagem aqui do nosso texto, né? Has been, esteve in the newspaper a lot lately, ou seja, ele esteve no jornal com bastante frequência recentemente, ou seja, ele tá aparecendo com frequência no jornal, e aí a gente vai descobrir por que, então, que ele apareceu com tanta frequência, assim. This 20-year-old university student has recently broken a world record. Ok, ó, this 20-year-old university, então, este universitário de 20 anos de idade, has recently broken, has recently broken, é recentemente quebrou a world record, um record mundial. As part of the Willis Resilience Expedition 2000... Ok, as part of the Willis Resilience Expedition 2013, então, como parte da expedição de resistência do Willis de 2013. Provavelmente, esse Willis Resilience Expedition é o nome de alguma tarefa, de alguma competição mesmo, que estava acontecendo em 2013. 2013, he's become the fastest person to ski to the South Pole. Ok, he's become the fastest person. Ele se tornou, become, é se tornar, via C, ele se tornou the fastest person, a pessoa mais rápida to ski to the South Pole, a esquiar o Polo Sul. Still only a teenager. Parker has had quite a lot of exciting experiences. Beleza, olha, still only a teenager. Ainda como apenas um adolescente, ainda sendo apenas um adolescente, vamos traduzir mais, essa forma fica mais natural em português. Parker has had quite a lot of exciting experience. O Parker, o personagem, teve bastante experiências excitantes, animadoras, né, e teve bastante experiências ainda como adolescente. Desde os seus 15 anos, desde a idade de 15 anos, a gente fala desde os seus 15 anos. He has traveled, ele viajou to the North and South Poles. Então, ele viajou para o Norte e, para o Polo Norte e Polo Sul. Parker is very interested in climate change and is worried about the disappearing ice in the polar regions. Ok, Parker is very interested, então, Parker é muito interessado in climate change, na mudança climática, and is worried, e é preocupado about the disappearing ice, sobre o desaparecimento do gelo, né, in the polar regions, nas regiões polares. Na verdade, por causa do aquecimento, o gelo vai derretendo, não é bem um desaparecimento, é um desaparecimento, né, mas seria mais um descongelamento do gelo nos polos. The Willis expedition and other trips have included science projects to find out more information about this. Ok, the Willis expedition, então, a expedição do Willis, and other trips and outras viagens have included science projects, incluíram projetos de ciência to find out, para encontrar, para descobrir more information about this, para descobrir mais informações sobre isso, no caso, sobre o descongelamento, sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul e Norte. Possible effects on the rest of our planet. And possible effects and possíveis efeitos on the rest of our planet, no resto do nosso planeta. Planet. Ok, Parker, né, o nosso personagem, who is, que é half French, metade francês, and half American, metade americano. Então, o que isso quer dizer? Que, provavelmente, o pai ou a mãe dele é francês e a outra parte dos pais dele, por exemplo, o pai é francês e a mãe é americana, ou vice-versa. Enfim, quando ele falou isso, ele quer passar essa ideia. Ok, began his 640 km race, então ele começou a sua corrida de 640 km to the South Pole, para o Polo Sul, with the Willis expedition, com a expedição Willis, on December 6th, em 6 de dezembro, 2013, que é 2013. 2013, with his teammate, Doug Stoop, he started at the Ross Ice Shelf, and climbed the trans-antarctic mountains during the journey. Ok, with his teammates, com o seu colega de equipe, né, teammate, colega de equipe. Doug Stoop, é o nome do colega dele. He started at the Ross Ice Shelf. Então, ele começou nesse lugar aqui, que é o nome de uma cordilheira, ou acredito, de uma montanha, alguma coisa nesse sentido. Ross Ice Shelf. And climbed the trans-antarctic mountains. E ele escalou as montanhas do trans-antarctic, acho que é essa a tradução. Nomes próprios é mais complicado de traduzir mesmo, tá, pessoal? Porque, às vezes, tem um nome específico, assim, porque traduz de uma forma específica para o português, ou para algum outro idioma. During the journey, durante a jornada. Ok, although, apesar disso, contudo, né, although pode ser apesar disso, contudo, the two men began, os dois homens começaram their trip, sua viagem, in good weather, e com um clima bom. They soon encountered extremely strong winds and snow. They soon, lá, então, o que ele quer dizer? They soon encountered. Então, eles logo encontraram extremely strong winds and snow. Ventos extremamente fortes e neve. Deixa eu sumir aqui. Snow, all while pulling an incredibly heavy 80 kilograms of food, and other supplies behind them for 12 hours each day. All while pulling an incredibly heavy 80 kilos of food, and other supplies behind them for 12 hours each day. Então, eu vou traduzir aqui tudo isso junto. O que que tá querendo ser transmitido com toda essa frase grande aí? Aqui a gente falou o seguinte, que os ventos eram fortes, tinham bastante vento, forte, neve. Então, esse vento forte com essa neve ficava puxando os suprimentos de comida, sabe? Eu fico imaginando caixas de suprimentos de comida, assim, caixas com 80 kilos de comida, por exemplo, ó, 80 kilos de comida. E outros suprimentos também. E aí, ficava puxando isso, né? O vento ficava empurrando isso, puxando isso, por cerca de 12 horas todo dia. Então, assim, tinha uma pausa nesses ventos, o vento ficava lá 24 horas, mas praticamente durante 12 horas no dia, ó. Them for 12 hours each day. Então, o vento ficava fazendo isso. Então, era muito difícil pra eles caminhar, possivelmente, né? É isso que tá querendo ser transmitido nessa frase gigante aí. After several days, Parker began to suffer from the effects of the minus 50 degree weather. Ó, after several days, depois de vários dias, Parker began to suffer. O Parker começou a sofrer from the effects, pelos efeitos of the minus 50 degree weather. Ele começou a sofrer devido ao... ele começou a sofrer os efeitos de um clima de menos 50 graus, né? Então, ele começou a sentir isso daí na pele, realmente, como é você estar alguns dias em um ambiente com menos 50 graus. He was freezing cold and had problems with his back. He was freezing cold. Ele estava congelando and had problems with his back. E teve... ele estava tendo problemas com as suas costas. But the determined teenager didn't stop. But the determined teenager didn't stop. Mas o adolescente determinado não parou. On December 24th, after only 18 days of skiing. Ok. On December 24th, então, em 24 de dezembro, after only 18 days of skiing, após apenas 18 dias de esqui, de esquiar, né? Skiing, he and Doug reached the South Pole and broke the world record by 6 days. He and Doug reached the South Pole. Então, ele e o Doug alcançaram o Polo Sul. And broke the world record by 6 days. E quebrou o record mundial em 6 dias. Então, ele conseguiu fazer 6 dias a menos aí do record antigo, né? Antes deles. Parker has now returned to his studies at Yale University in the US. Ok. Parker has now returned to his studies. Então, Parker agora retornou aos seus estudos at Yale University, na faculdade de Yale, in the US, que é nos Estados Unidos. Mas o trabalho dele para proteger o meio ambiente, a natureza, continua. O que é próximo para esse incrível jovem? Então, qual é a próxima? O que vem em seguida para este incrível jovem? Young man a gente pode traduzir como jovem apenas, né? Homem jovem a gente fala como jovem. One thing is certain. Parker will work hard to protect the beautiful ice of the North and South Pole. One thing is certain. Uma coisa é certa. Parker will work hard. Parker vai trabalhar pesado to protect the beautiful ice of the North and South Pole. Para proteger o belo gelo do Polo Sul e Norte. It mustn't become a thing of the past. It mustn't become a thing of the past. Mas isso não deve se tornar uma coisa do passado, né? Tipo uma lembrança, assim, ah, houve um tempo que existia gelo no Polo Sul e no Polo Norte, né? A gente não pode imaginar isso dessa forma. É isso que essa frase está querendo dizer. Bem, pessoal, é isso então, né? A nossa parte de leitura e interpretação do texto é essa. O que eu recomendo agora é você dar pausa no vídeo e buscar responder essas perguntinhas que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, você pode baixar esse PDF se você quiser imprimir, fica de boa também. Ou se você quiser só olhar na tela e responder. Mas é importante que você passe isso mesmo para você poder garantir que você está aprendendo, né? Está assistindo, está analisando, está pensando. E fazer isso com os textos é uma das formas mais excelentes, beleza? Então, dê pausa no vídeo e busque responder essas perguntas aí. Mas vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa e realmente buscou responder. Vamos agora que eu vou te dar a resposta correta, então. Então, número 1, ó. Read the text, dê o texto, check the correct sentence. E aí, faça um check nas sentenças corretas. Vamos lá, a primeira é. You can read about Parker in the newspapers. Então, isso é verdade, né? Então, você bota um check aí. Número 1 dá 1. He's still at high school. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Ele ainda está no ensino médio. É falso, ele já está na universidade. Então, você não marca um check aí, não. Número 2, Parker is worried about climate change. O Parker está preocupado com a mudança de clima. Verdadeiro. Então, coloca um check aí no 2. Número 3, Parker finished his race to the South Pole on December 6, 2013. Falso, não marca nada aí, não. Número 4, the race was 640 kilometers long. Então, a corrida durou aí, foi de 640 quilômetros de distância. Verdadeiro. Bota um check aí. Número 5, Parker experienced bad weather during the race. Então, o Parker experienciou clima ruim durante a corrida. Verdadeiro. Ele também teve clima ruim aí também. Beleza? Bora para o número 2 aí, que agora você vai read the text again and answer the question. Você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá. Já tem um exemplo feito aí para você que está perguntando qual que é a idade do Parker. Ele tem 20 anos na época, né? Mas vamos lá para o número 1. What did he become on his last trip to the South Pole? Então, o que que ele se tornou em sua última viagem para o Polo Sul? Então, ó, he became the fastest person to ski to the South Pole. Então, ele se tornou a pessoa mais rápida a esquiar em direção ao Polo Sul, ok? Número 2. How did the Willis Expedition help climate change? Então, como que a Willis Expedition ajudou na questão da mudança climática? Bem, it included science, opa, science project, na verdade, to find out about disappearing ice in the South Pole. Então, ele ajudou, aí ele coluiu projetos de ciência aí para descobrir sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul. Então, aí se você quisesse poder colocar outra parte, né? E descobrir os efeitos desse desaparecimento no resto do planeta. Mas só isso aqui já é suficiente. Número 3. What is Parker's nationality? Qual que é a nacionalidade do Parker? He is half French and half America, tá? Ele é metade francês, metade americano. Número 4. How half were Parker's food and supplies? They were 80 kilos. Eles pesavam 80 kilos. Só isso. Levezinho. Número 5. How cold was the weather sometimes? Sometimes it was minus 50 degrees. Algumas vezes estava 50 graus negativo. Só isso, gente. Número 6. Deixa eu baixar aqui. How long did it take him to skip to the South Pole? It took him 18 days. Então, ele levou 18 dias. Beleza, pessoal? Então, essas são as respostas dessa pergunta. Bora partir para o exercício 13, que é aquele nosso parágrafo. Deixa eu ler aqui para você explicar o que vocês precisam fazer. Write your opinion of Parker's expedition to the South Pole. Think about the questions below. Então, agora você vai escrever a sua opinião sobre a expedição Parker. e você vai responder, você vai pensar e você vai buscar responder as perguntas abaixo. Então, as perguntas abaixo é só um guia para te ajudar a escrever esse pequeno parágrafo. E aí, se você quiser, você pode colocar nos comentários aí esse mini parágrafo que você fez. E aí eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar se está ok, se não está, precisa melhorar. Vamos lá. How interested are you in polar expeditions? Quanto que você é interessado nas expedições polares? No caso, você mesmo, né? Você que está assistindo a minha aula. How difficult was the expedition? Quanto que foi difícil essa expedição? O que você acha? Você acha que foi muito difícil? Ou... Depois, what personality adjectives best describe Parker? Quais adjetivos de personalidade melhor descrevem um parque? Então, o que você acha que melhor descreve ele como pessoa, como jovem? How well did he do on the expedition? O quão bem ele foi nessa expedição? O que você acha? Você acha que ele foi bem? Que ele foi mais ou menos? Enfim. How important was the Willis Resilience Expedition for the Future of Our Planets? Então, quanto que foi importante essa expedição Willis para o futuro do nosso planeta? Você acha que essa expedição foi importante mesmo? Fez alguma descoberta? Fez alguma coisa? O que você achou dessa expedição? Bem, pessoal, é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula. Faça exercício. Baixe PDF, MP3, pratica. Porque essa é a melhor forma de você aprender. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também, beleza? Fui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho